E o presidente Lula se posicionou sobre a vitória de Donald Trump nas eleições americanas. Lula fez uma postagem no X, antigo Twitter. O presidente brasileiro parabenizou Trump e afirmou que a democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. Lula também disse que o mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Finalizou desejando sorte e sucesso ao novo presidente americano.